Olá, seja muito bem-vindo, está começando o Bom Dia Assembleia desta quinta-feira. Hoje é dia 11 de maio, ano de 2023, e vamos aos destaques desta edição. A Assembleia Legislativa aprova projetos de incentivo ao esporte piauniense. Nós passaremos a ter agora uma política pública efetiva, com orçamento definido, todos os anos. Então eu calculo que dentro de mais quatro, cinco anos, nós vamos estar bombando na área do esporte. Primeira fase do programa de aposentadoria incentivada da Assembleia encerra amanhã. Conheça histórias e desafios de mães solo. Sabe aquele melhor amor do mundo? Repleto de coragem, dedicação e abnegação. Esses sentimentos cabem bem na definição do que é amor de mãe. Heroínas que enfrentam de tudo pelo bem-estar dos filhos. E um projeto reúne diversas manifestações artísticas em Teresina e você vai saber mais detalhes. E vamos começar o Bom Dia Assembleia de hoje mostrando como foi a reunião da Comissão de Fiscalização e Finanças da Assembleia Legislativa do Piauí, que apreciou e votou vários projetos. Dentre eles, dois que envolvem a valorização do esporte piauiense. Na reunião da Comissão de Finanças foram apreciadas e votadas duas mensagens do Poder Executivo referente às leis de incentivo ao esporte. O deputado Rubens Vieira, do Partido dos Trabalhadores, foi o relator. Institui uma bolsa atleta nos quadros da rede escolar do estado do Piauí. É um incentivo importante aqui para o estado porque vai incentivar o esporte. Temos vários talentos hoje no estado do Piauí que precisavam desse incentivo. Então essa bolsa, vindo através do governo do estado, vai dar esse incentivo. Não tenho dúvida nenhuma que nós vamos ter aí futuramente bons atletas aí na área de futebol, de vôleibol, redebol, basquete, de vôleibol. Então são atletas que vão ter um incentivo, poder estudar e ter esse incentivo para praticar o esporte. O parlamentar, que já foi prefeito, destaca a importância dessa lei para incentivar a juventude. Eu fui prefeito do município de 30 mil habitantes, município de Cocal. A gente incentivava muito a questão do esporte através da rede municipal de ensino. Nós temos hoje a melhor educação do estado do Piauí, são municípios de Cocal, são referência para o país, referência para o estado do Piauí. E lá eu como prefeito, eu fiz uma cidade pequena, tinha muita carência ainda de estrutura, mas a gente fez lá aproximadamente 14 ginásios poliesportivos. fizemos, deu um incentivo ao esporte para que as pessoas realmente praticassem. O líder do governo na Assembleia, o deputado Fábio Novo, do Partido dos Trabalhadores, comemora a aprovação. Olha, é um marco histórico, porque em 2015 a gente fez isso com a cultura. E nós avançamos muito através da lei de incentivo à cultura. É uma lei similar, na verdade é uma cópia, e a gente copia as coisas boas que deram certo. Então nós passaremos a ter agora uma política pública efetiva, com orçamento definido, todos os anos. Então eu calculo que dentro de mais 4 ou 5 anos, nós vamos estar bombando na área do esporte. São duas leis aqui. Uma que é a do Bolsa Atleta Estadual, e nós temos muitos talentos que precisam ser ajudados, inclusive jovens que vêm de famílias pobres, que não têm condição de manter a sua prática esportiva, e principalmente aqueles que se destacam que precisam de tempo para fazer o treino. E a outra, a própria lei de incentivo. Você começa já com um orçamento da ordem de 7 milhões de reais. E isso vai crescendo a cada ano. E ainda na Assembleia Legislativa, foi realizada a sessão solene, em homenagem aos 50 anos de criação da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embapo. O plenário da Assembleia Legislativa estava bastante movimentado para a sessão solene. E o motivo é para festejar e homenagear a Embrapa pelos 50 anos de criação da empresa, que desde 1973 desenvolve a agropecuária no Brasil. Ao longo desses 50 anos, nos tornamos o maior exportador de alimento do mundo, responsáveis pela alimentação de 800 milhões de pessoas em todo o mundo. Temos tecnologia sustentável para o mundo tropical. Dominamos o nosso cerrado. Fortalecemos a agricultura familiar. Trabalhamos de A a Z, do abacate ao zebu. Então, temos que comemorar. Mas comemorar o que conquistamos, com um olhar para o futuro, para os próximos 50 anos. É uma data simbólica, uma data importante. E eu aproveito aqui para parabenizar a todos os que fazem a Embrapa, aqueles que estão na ativa, no dia a dia, fazendo suas pesquisas, colaborando com o nosso país. E também aqueles que já passaram por essa instituição, que deram a sua colaboração, mas que sem dúvida nenhuma tem um amor eterno por essa instituição. O propositor da homenagem na Assembleia Legislativa foi o deputado Dr. Vinícius, para destacar o desenvolvimento da empresa no Piauí, Meio Norte. Nós temos 50 anos de uma empresa que revolucionou a agropecuária do nosso país, com tecnologia. E isso é fruto de muito suor, muito empenho, muita gente dedicada a estudar todos os dias para melhorar e qualificar a nossa produção. Ela transformou a possibilidade de estados como o Piauí, que tem uma heterogeneidade de tipos de terra, de tipos de clima dentro do próprio estado, a qualificar a produção, tanto da agricultura familiar, quanto do agrobusiness. Então, nós temos hoje pequenos produtores rurais que vieram de assentamentos, que vieram de uma luta agrária, e que tem uma alta produção exatamente pela origem do que a Embrapa estudou. Sementes melhores, adubos melhores, a construção de espécies de plantas com a qualificação melhor adaptada ao nosso clima. Ela foi fundamental para que o Brasil se tornasse um dos maiores produtores de alimentos e no agronegócio ser um dos grandes no mercado mundial. A pesquisa são os resultados capitaneados pelos técnicos, pelos pesquisadores, pelos acadêmicos, pelos cientistas da Embrapa, com o apoio do governo da sociedade brasileira, que hoje o Brasil é uma das maiores fronteiras da economia relacionada aos agronegócios. Portanto, a Embrapa merece esses parabéns, 50 anos, no seu jubileu de ouro. Essa solidariedade aqui faz referência, em homenagem a todos que fazem a Embrapa. Ela é responsável por mudar a realidade da produção. Falo especificamente do cerrado, onde nós tínhamos uma perspectiva que não tinha nenhum alento para a produção em cima das serras e veio a produção de grãos. Nós estamos agora colhendo 7 milhões de toneladas. É uma produção recorde. Isso tem um papel fundamental de toda a pesquisa da Embrapa. Sem Embrapa, o Brasil não tinha dado esse salto de qualidade, não só na pecuária de corte, como também em grãos. Ou seja, ela é que faz todo esse trabalho de pesquisa, melhoramento genético. Então, nós devemos muito a Embrapa. O Brasil hoje é o maior exportador de carne do mundo. O Brasil hoje se dedica também em ter as melhores genéticas em todas as raças ebuínas. Mostrando também, também, em ovinos e caprinos, mostrando que o trabalho da Embrapa, ele é muito importante. E agora, no governo Lula, ele está com uma visão muito importante, que é investir mais em pesquisas. Para representar a Câmara Municipal de Terezina, o vereador Luiz Lobão estava presente e foi chamado à mesa de honra. Olha, a Embrapa tem feito um excelente trabalho. Essa conjuntura que a Embrapa tem hoje, ela tem fortalecido muito as ações dela no município de Terezina. O doutor Anísio Lima tem feito um excelente trabalho. Nós estamos aqui para prestigiar e dar um apoio e dizer que a Câmara está presente, que conte com a Câmara nas ações que ainda dá para desenvolver Terezina. O presidente da Assembleia Legislativa destacou a importância da pesquisa e produção. Todo desenvolvimento da agricultura, seja no agronegócio, seja na agricultura familiar, passa pela questão da pesquisa. Nós temos aqui, no caso, diversos produtos que foram adaptados para a realidade do nosso solo, para a realidade do nosso clima. E a Embrapa tem se dedicado tanto na questão da agricultura quanto da pecuária. Não só com o agronegócio, mas especialmente com a agricultura familiar. Então, nesse momento em que ela completa 50 anos, nada mais justo do que a Casa do Povo, do que a Assembleia Legislativa, fazer essa homenagem. Uma homenagem a todos os pesquisadores, a todos os trabalhadores, para que a gente possa reconhecer nessa instituição uma grande parceira do desenvolvimento do Piauí do Brasil. Já na sessão plenária de ontem, deputados destacaram questões relacionadas ao esgotamento sanitário de Terezina e ao abastecimento de água no interior do Estado. Entre outras pautas, vamos conferir. Parlamentares apresentaram requerimentos solicitando melhorias para a população. O deputado Gustavo Neiva, do Progressistas, solicitou providências para regularização do transporte escolar no município de Bonfim do Piauí. Durante a sessão, foi aprovado o voto de louvor ao Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí, que foi o mais bem avaliado em pesquisa do Ministério da Educação. A deputada Gracia Monsanto apresentou alterações no projeto de lei que institui o roteiro da fé e tradições religiosas. Na ordem do dia, foram aprovados os seguintes projetos. O que dispõe sobre a instituição do programa de incentivo aos atletas e técnicos no âmbito do Estado do Piauí. O que cria o sistema de incentivo estadual ao esporte e também o que institui a política estadual de fornecimento gratuito de medicamentos formulados derivados do vegetal à base de canabidiol. O deputado G. Valdezaías, do Republicanos, esteve na tribuna e falou da sua viagem à cidade de Parnaíba, onde visitou obras que foram sugeridas por ele. O deputado Dr. Gil Carlos comentou a aprovação das mensagens do governo de incentivo ao esporte. O esporte é fundamental para a saúde mental e física e para a formação de caráter da juventude, bem como tem um papel importante para a socialização dessa juventude, inclusive evitando que os jovens terminem se ocupando com atividades que não são saudáveis, inclusive ilegais. Então o esporte amador tem esse papel e esse sistema de incentivo ao esporte amador do Piauí, ele vem em uma boa hora, em que o Estado, através de renúncia fiscal, ou seja, parceria com empresas que devem ICMS, vai destinar esse recurso especificamente para programas de incentivo ao esporte amador e profissional. Mas queremos dar um foco ao amador, porque está presente nas escolas. O momento mais interessante para nós incentivarmos o esporte é o momento da escola, ali do ensino médio, em que o jovem está com o seu vigor físico, tem muita energia e começa a destacar suas vocações. Hoje a Assembleia Legislativa realiza uma sessão solene para a entrega do título de cidadania piauiense para o coronel do Exército, Paulo Ricardo Borges de Aguiar. A honraria foi proposta pelo deputado doutor Felipe Sampaio, do MDB. Hoje também ocorre um evento em comemoração ao Dia das Mães. E a seguir termina o prazo de adesão para a primeira etapa do programa de aposentadoria de servidores da Assembleia Legislativa. Você é a voz que nos orienta, coração que nos acalma, amor incondicional que nos faz mais felizes e nos deixa mais fortes. Deste Mês das Mães, queremos agradecer por tudo que você faz por nós e dizer que te amamos muito, muito mais do que essas palavras possam expressar. Mãe, obrigada por todo esse amor. Uma homenagem da TV Ação Léia. Os servidores do Poder Legislativo Estadual interessados em aderir ao programa de aposentadoria incentivada devem atentar ao prazo final da primeira etapa, que encerra amanhã. Até a próxima sexta-feira, dia 12, os servidores da Assembleia Legislativa ainda podem participar da primeira etapa do programa de incentivo à aposentadoria. O servidor precisa ficar atento às diferenças entre as etapas do programa. O que muda na realidade é só a quantidade de parcelas da indenização. Agora na primeira etapa ele vai ter direito a 10 parcelas de indenização e a partir de segunda-feira vai diminuir para 9. E aí a cada 20 dias diminui uma parcela. Os critérios gerais para adesão ao programa são homens com 60 anos e 35 anos de contribuição e mulheres com idade de 57 anos e 30 anos de contribuição. É preciso estar atento à documentação exigida. Uma equipe está de plantão para dar todas as orientações. Apesar do servidor achar a relação um pouco extensa, mas não é complicado. São certidões que a grande maioria a gente tira aqui na própria Assembleia, porque a gente consegue tirar pela internet. E muita documentação, a maior parte é documentação pessoal mesmo, identidade, CPF, comprovante de residência. É quando a documentação toda em mãos ele vai se dirigir ao protocolo geral da Assembleia e vai dar entrada no processo de aposentadoria dele. A gente acredita que no máximo, no máximo em 60 dias a gente consiga aposentar o servidor. O governador Rafael Fonteles anunciou que até 2025, todas as 452 escolas da rede pública estadual que ofertam o ensino médio, passarão a funcionar em tempo integral, com o ensino profissional e técnico. Para saber mais detalhes, como será essa mudança e os benefícios para os estudantes, vamos conversar com o superintendente de ensino da Seduc, Antônio Amaral. Bom dia. Bom dia. Muito bem. O governador fez esse anúncio e a Seduc, como é que ela já está se preparada? Como é que ela está pensando nessa mudança? Olha, o anúncio é feito já pelo governador. Ele parte já de observações ali internamente nossas e a concretização dessa possibilidade. A gente chegar a esse avanço de colocar todas as escolas em tempo integral, com as inúmeras possibilidades de fazer um trabalho para uma formação integral. E, desse jeito, a nossa programação para já o ano de 2023, mostrava, portanto, a possibilidade de, a partir do ano de 2024, esse modelo de implantação e também implementação das ações já desse condições para que, ao final do ano, lá de 2026, todas as escolas estivessem realmente com essa cobertura do atendimento em tempo integral. de tempo integral e também com a oferta do ensino profissionalizante. Agora, no final desse mês, dia 31 do mês de maio, a gente já começa com 104 novas escolas, que se juntam ao quantitativo de 96 e aí a gente já pode, portanto, ver e perceber, na prática, essas 200 novas escolas de tempo integral e aí o planejamento, ele se estende para a partir do ano de 2024, até o final, até o início de 2026, podemos dizer assim, a gente já tem essa meta concluída. Para a implementação dessas novas escolas, tem pessoal para garantir esse funcionamento? Tem, não teria pessoal para essa universalização, digamos assim, Mas isso tudo faz parte do nosso planejamento, da organização pela qual nós estamos nos doando muito e desse jeito a gente já consegue perceber que, ao longo desses meses, anos, nós já vamos receber ali essa demanda para esse atendimento. Então, essa organização já nos coloca hoje bem a par desse quantitativo, que não passa só, por exemplo, por pessoal, passa principalmente por estrutura. Esse é o maior desafio pelo qual nós vamos atravessar e hoje, se você andar pelas escolas, já percebe que é um Estado, nas suas escolas, se colocando como um canteiro de obras, obras aceleradas, obras a serem entregues, que é justamente em atenção a essa continuação da meta. Antônio, e para o aluno, o que ele ganha participando agora desse projeto em tempo integral? Para o aluno, todas as evidências, todas as experiências aí, se você andar por outros Estados que já se adiantaram, por exemplo, o Estado do Pernambuco, se você andar para fora do país, você vai perceber que esse é um modelo. Então, sabiamente, o governador Rafael, que é do ramo, conhece a educação e conhece os estudos e as experiências, então ele compreende que, de fato, esse é o modelo que melhor atende, que melhor coloca os estudantes nas condições dessa formação integral. Mas não para por aí, é um modelo que dá condições para que seja dado ali ao estudante as suas competências básicas para o seu ensino propedeutico, como assim é dito, mas também abre a possibilidade para a parte diversificada do currículo, para que as escolas, as comunidades possam colocar em prática os projetos que aderem mais ali àquele lugar e que, portanto, ali seja possível se achar as vocações dos estudantes de acordo com aquela região e daí vem a possibilidade dessa oferta, que já é real, do ensino profissionalizante. Então, o objetivo é fazer com que o estudante, ao terminar o ensino médio, de fato, esteja bem definido ali qual será o seu percurso de atividade, se ele vai seguir carreira para o ensino superior e, se assim for, dentro do modelo de tempo integral ele vai ter mais tempo para essa dedicação. E, se não, ele também já vai poder se inserir no mercado de trabalho, porque ele vai conseguir escolher se, assim, ele quiser seguir e já participar disso ao longo do seu ensino médio. Então, só para a gente encerrar rapidamente, começam por onde as escolas? É a Teresina? O interior também acompanha? Essa primeira leva de escolas em tempo integral estão distribuídas em todo o Estado. A Teresina chega com 32, mas agora chega a ter 32 escolas no alto de tempo integral. Mas, também foi a partir de um estudo, considerando o questionário socioeconômico dos estudantes, considerando as condições e a partir também de uma conversa, que nós vamos até à comunidade e vamos entender, vamos conversar e aí a gente, desse jeito, define aquelas primeiras escolas que passarão para esse novo regime. Então, muito obrigado e sucesso aí nesse planejamento, que seja o melhor para os nossos alunos. Bom dia. Bom dia e que agradeço e sempre à disposição. A seguir, vamos conhecer os desafios e as dificuldades, também as alegrias de quem é Mãe Sol. A Assembleia Legislativa do Piauí está do seu lado e quer você cada vez mais perto da gente. A Biblioteca Deputado Costa Andrade é um espaço para você realizar pesquisas, estudos, acesso à internet. E para levar mais acessibilidade, dispõe de grande acervo em Braile. Muito mais educação e cidadania. Mais uma iniciativa que aproxima você do Legislativo Piauiense. Além de fiscalizar, propor e aprovar leis que melhoram a sua vida. A Assembleia Legislativa movimenta o Piauí. Biblioteca Deputado Costa Andrade. Assembleia Legislativa do Piauí. Você já ouviu falar no termo Mãe Solo? São mulheres que criam sozinhas seus filhos. Uma realidade em muitos lares brasileiros. Na reportagem de Tiago Moraes, você vai conhecer belas histórias de quem tem essa responsabilidade com o lar, com os filhos e com a própria vida. Sabe aquele melhor amor do mundo? Repleto de coragem, dedicação e abnegação. Esses sentimentos cabem bem na definição do que é amor de mãe. Heroínas que enfrentam de tudo pelo bem-estar dos filhos. Exemplo disso é Patrícia, mãe da Rafaela e da pequena Laura. E que há 14 anos, viu sua vida mudar completamente. Já que a maternidade chegou quando ela ainda estava na faculdade e morava em outro estado. A Rafa foi uma gestação planejada, né? Eu queria ser mãe, mesmo com pouca idade. Eu tinha 19 anos quando eu engravidei dela. Eu tinha aquele desejo muito grande de ser mãe, né? E a Rafa veio. E a Rafa, assim, em Juiz de Fora, eu tinha o suporte da família do pai dela, mas não tinha a minha família lá, né? Então, foi um pouco desafiador porque eu ainda estava terminando uma faculdade, né? A minha faculdade de enfermagem. E tive os percalços, né? De cuidar de uma casa, de uma família, de uma faculdade e de uma filha pequena. Quando eu me separei, a Rafa tinha 3 anos. Eu terminei a minha faculdade. E quando eu retornei, eu tive todo o apoio dos meus pais, né? Principalmente do meu pai. A gente morava juntos, eu, meu pai e a Rafinha. Então, assim, ele foi o pai da Rafinha até os 10 anos dela, quando ele faleceu, né? E em 2018, em outubro, eu tive uma breve relação no qual eu descobri a gravidez da Laurinha. E a Laurinha veio como um sopro de vida pra gente, que vivia uma fase de luto, né? Ela veio como vida e trazendo mais luz pra essa casa, né? Agora, ela é a única responsável pelo lar e vive essa jornada de garantir educação e formação a uma criança de 4 anos e uma adolescente de 14 anos. É tapa de muitas mudanças. Mas, para conciliar a maternidade com a vida profissional, Patrícia aprendeu a delegar tarefas e estabelecer prioridades. Sem abrir mão, claro, da qualidade de vida e do convívio com as filhas. Para isso, conta com um apoio bem especial, o da Fran, que há 10 anos segue firme ao lado da enfermeira. É muito bom, né? Você ser uma pessoa assim, que você vê que a pessoa tem confiança, né? Que hoje é muito difícil, né? Achar uma pessoa de confiança, cuidar de criança. E eu me sinto bem, eu gosto de cuidar delas, apoiar elas, né? No que precisar. A gente se entende, né? Eu acho que até hoje cuidei bem das crianças, né? E gosto muito delas e delas, eu considero as três como minhas filhas, né? Porque a Patrícia tem a idade de ser minha filha também. Então, o filho da idade dela e amo elas. A minha mãe já sofreu demais, já teve que batalhar por muita coisa, já sofreu por muita coisa. Eu fico pensando, cara, minha mãe é muito forte. Então, ver minha mãe passando por isso é um choque. Então, eu me espelho, sim, na minha mãe. Tanto na batalha dela, na guerra dela, para conseguir sustentar as duas filhas como mãe solo, para passar por tudo que ela passa no trabalho, até porque ela é da área da saúde, ela vê muita coisa em um dia. Lorena também tem essa história inspiradora de quem busca ser essa mãe sem culpas e sobrecargas, com uma rotina que acumula funções, mas que, acima de tudo, é exemplo de superação. Ter o Heitoassi no colo é o maior presente da vida da fisioterapeuta, que também é mãe do Antônio. Ser mãe na adolescência é um aprendizado e ser mãe, depois que você já é uma adulta, é outro aprendizado, né? Mas são coisas que se complementam, que são feitas com amor, com muita resiliência, com muita sabedoria, com muita dedicação, nas duas fases. Tudo, quando se fala em maternidade, é desafiador. Principalmente quando você perde a sua essência feminina, porque a gente se fecha para o mundo de ser mãe e esquece o seu lado feminino. E aí, às vezes, você entra num conflito muito grande, razão, emoção, porque você acha que você precisa estar 100% sendo mãe, quando, na verdade, você não pode esquecer que você não deixa de ser mulher porque vira mãe. A gente escuta muito o termo, ah, porque ela é mãe solteira, como se isso fosse algo que fosse machucar, né? E esse termo, para mim, é muito tranquilo, eu acho que, muito pelo contrário, isso é coisa da gente se admirar e se orgulhar. Não é fácil a gente criar, educar, né? Amar. Não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa de doação. Quando a gente se entrega, se doa, é tranquilo. Ela é ótima no dia a dia, perfeita no dia a dia. Ela brinca com você, por exemplo? Brinca. O que mais ela faz? Ela ama eu, compra doce no tio para mim, na hora que eu saio da escola. É? É. E o que você deixa de recado para ela nesse Dia das Mães? Qual é a mensagem que você deixa para ela? Te amo, mamãe. A história da Renata também é um exemplo de força, determinação e amor. Mesmo com os desafios da maternidade solo e as exigências do mercado de trabalho, ela mostra que é possível vencer obstáculos e criar um ambiente acolhedor e feliz aos filhos, sendo uma inspiração para outras mães que enfrentam situações semelhantes. Há muito tempo se carrega o estigma da mãe solteira, né? E a gente tem sempre que reforçar que ser mãe não é estado civil, né? Ser mãe é uma condição daquela que tem estilo. Então, acho que já é uma evolução, né? Não querendo romantizar, porque os desafios de ser mãe solo são imensos, né? Desde as decisões, da criação, o fato de nem sempre ter que dividir as responsabilidades. É bem complexo, né? Mas é uma satisfação, né? E o termo mãe solo, ele fala muito dessa mulher, né? Que toma as rédeas da sua vida e da criação aos seus filhos. Então, apesar da gente ter lidado um pouquinho nessa nomenclatura, é uma história que a gente representa e que vem há muito tempo, né? Estar solo, estar sem mãe solo, nem sei se tem muita relação com estar casada ou não, né? Muitas mães criam cílios, trabalham e lutam só, mesmo tendo um marido em casa. Então, assim, eu acho que eu represento muita coisa, tenho muito orgulho, né? Do papel que eu tenho desempenhado. E ressaltar as redes de apoio, né? Que muitas mães ainda não têm, infelizmente, né? Eu até digo que tem uma certa forte, porque conto com algumas pessoas próximas que conseguem me dar esse apoio, né? De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, essa é a realidade de quase 38% das famílias brasileiras que têm mulheres como gestoras do lar. A extensa jornada de trabalho dentro e fora de casa foi ampliada nos últimos anos. Mulheres que carregam essa carga emocional por toda a vida. E um dos principais desafios enfrentados por elas é o estigma social, já que muitas vezes são julgadas e rotuladas. Quando a gente pensa e fala sobre esse termo mãe solo, a gente entende um termo, uma nomenclatura que surgiu para substituir o termo e o nome, né? Mãe solteira. E ele veio realmente para dar um pouco mais de visibilidade para essas mulheres, que são mulheres que assumem um papel de cuidar e de manter sozinhas seus filhos. Apesar da mudança da nomenclatura, apesar de se trazer um termo novo para mulheres que cuidam dos seus filhos sozinhas, toda a carga emocional e toda a cobrança e todas as exigências sociais e todos os julgamentos que essas mulheres enfrentam, eles não diminuem. As mães, elas estão na linha de frente do enfrentamento de todas as crises e de todas as situações que os seus filhos vivem. E elas são as últimas que se liberam diante desses momentos de crises, de conflitos, de transformação e até das fases de evolução que esses filhos vivem. Então, a mulher que cria e que é responsável pela manutenção sozinha dos seus filhos, ela precisa gerir e administrar todos esses aspectos, desde os aspectos sociais, de educação, escolares, até a estruturação e a manutenção emocional desses filhos também. A especialista lembra ainda que para viver a maternidade em plenitude, é preciso encontrar tempo para si e assim se dedicar aos outros e dar as dicas. Tenha tempo para pensar sobre si, gaste tempo com você também e entenda que uma mãe, ela também é uma mulher, uma mãe, ela também é uma pessoa, uma mãe, ela também tem sonhos, uma mãe, ela também tem as suas necessidades e as suas questões individuais que não podem e não devem ser anuladas, apenas em detrimento do papel de mãe. O papel de mãe, ele é um dos papéis que uma mulher exerce na sua vida, mas não é o único papel. Então, não esquecer que, enquanto mãe, você também é uma pessoa, você também é uma mulher e que você também merece cuidados. Juntas, elas formam um verdadeiro exército de pura coragem, mostrando que nada é impossível quando se tem amor e dedicação. Quando Deus dá um filho, ele também te dá o sustento. E é nisso que eu acredito e é isso que eu passo também para as minhas amigas que vivem uma realidade parecida com a minha, né? Que, enquanto você acreditar nos seus filhos, apoiar os seus filhos, amar os seus filhos, nunca vai lhe faltar nada. Deus sempre vai lhe dar todo o suporte. Ser mãe não é só hoje nem amanhã, não é só a semana, o dia das mães, mas que a gente possa se olhar todos os dias e saber que todos os dias a gente dá o melhor da gente, que a gente pode ser cada dia melhor para os nossos filhos e que eles só precisam de nós. Ser mãe é a... talvez seja a atividade mais complexa que eu tenho feito na minha vida, né? Porque todo dia eu me autoanaliso, parece que eu nunca estou completa. Eles são combustível, né? É o que me motiva a estudar, é o que me motiva a trabalhar, ser exemplo para eles, né? Para que eles cresçam pessoas de bem, cidadãos, e que são pessoas produtivas no seu trabalho. No próximo bloco você confere a segunda edição do Projeto CUIA pretende movimentar Terezina com muita arte e cultura. A Assembleia Legislativa do Piauí está do seu lado e quer você cada vez mais perto da gente. A TV Assembleia aproxima você do Legislativo Piauiense, com cobertura completa do trabalho dos deputados estaduais, atuação nas comissões e sessão plenária com transmissão ao vivo. Educação, saúde, cultura, esporte e entretenimento. Valorizamos o que é nosso. A TV Assembleia respira Piauí. Além de fiscalizar, propor e aprovar leis que melhoram a sua vida, a Assembleia Legislativa movimenta o Piauí. TV Assembleia. Assembleia Legislativa do Piauí. E começa amanhã a segunda edição do Projeto CUIA. Evento que vai movimentar a cena cultural da capital com uma intensa e diversificada programação do Complexo Clube dos Diários, no centro de Terezina. Intervenção artística com música regional e performance de dança. E tudo integrado ao incentivo do empreendedorismo. Assim é o Festival CUIA, que em sua programação conta com o talento do multiartista Richard Henrique, que nesta edição traz um repertório baseado na diversidade do Brasil. Quando a gente pensa sobre CUIA, quando a gente pensa sobre esse espaço para ser preenchido, a gente pensa sobre essa pluralidade, né? Essa diversidade, essas opções que a gente tem de colocar cultura, de injetar cultura, injetar diversos estilos musicais, diversas linguagens artísticas e diversas tribos, né? Essa diversidade de pessoas, diversidade de sentimentos. Eu vou trazer a musicalidade do Brasil, vou explorar os ritmos trap, rap, funk, pop. Vou trazer as essências e, claro, vou homenagear também a nossa grande artista, Rita Lino, com a qual eu sou muito fã. Então, a gente se encontra no CUIA Cultural nessa sexta-feira. O evento vai estar lindo, vai ser aqui no centro de Terezina. A gente vai estar fomentando e fazendo acontecer essa cena. Com 12 horas ininterruptas, o evento chega à segunda edição todo renovado, trazendo até uma nova identidade visual. Além disso, seis bandas, 20 empreendedores e diversos tatuadores devem movimentar a cena cultural na capital. O Festival CUIA Cultural, mais uma vez, ocupa o Complexo Cultural Clube dos Diários e ocupa o centro, né? E traz vida, traz cor, traz arte para o centro da cidade. O CUIA Festival é um desdobramento do projeto CUIA, que a gente faz na cidade de Terezina, com grafite, intervenções artísticas. Então, esse momento do Festival é o momento que a gente celebra tudo isso com outras linguagens, performance, música, a gente vai ter um flash day de tatuagem e vai ter também uma feirinha com empreendedores culturais, artistas e empreendedores. Então, é o momento que a gente reúne todo mundo no mesmo caldeirão para celebrar o que o CUIA Cultural faz na cidade em termos de arte pública. A fotógrafa e cineasta Tassi Araújo já participou de outras edições do festival e fala da expectativa com o retorno do CUIA. O CUIA, ele se faz esse espaço que os artistas da cidade possam experimentar seus trabalhos de uma outra forma. Eu acho isso muito importante, além de valorizar o patrimônio piauiense, teresinense, o centro está sempre esse lugar de um pouco esquecido, mas eu acho que esse trabalho que eles fazem é super importante, pertinente e necessário. Espero que continue para muitos anos. Eles estão expandindo o trabalho que começou a partir de uma linguagem artística para as outras linguagens também. Isso é muito bom porque vai sempre dando oportunidade, abrindo portas para que as pessoas, os artistas da cidade possam se expressar da sua forma. Uma das grandes questões da atualidade é a questão do nosso tempo, de um modo como aumentar a nossa produtividade sem perder a qualidade de vida. Mas você sabia que uma boa organização do nosso tempo está diretamente associada à nossa inteligência emocional? Bom, para a gente compreender um pouquinho esse processo, a gente vai conversar agora com a coach Raíssa Gonieri. Olá, Raíssa, bom dia. Bom dia, James. Obrigada pelo convite. Muito bem. Como é que a gente vai equilibrar? Nossa inteligência, nosso tempo, conta aí se tem uma fórmula, se é possível. É muito possível. Para falar a verdade, é uma coisa que está todo mundo hoje buscando, a inteligência emocional. E quando a gente para para pensar que ela nos traz muito mais benefícios do que a gente imagina, inclusive ganhar tempo, utilizar ele melhor, então é de fato um recurso que a gente quer e vai buscar desenvolver cada vez mais. Então tem tudo a ver e ajuda muito. Muito bem. É um desafio, né? Como você colocou, esse novo tempo. Então, por onde começar? Eu acho que a primeira coisa é as pessoas entenderem um pouquinho do que significa, né? Falando de gestão de tempo, seria a gente utilizar melhor o nosso tempo, porque todo mundo tem as mesmas 24 horas, mas tem gente que consegue tirar um proveito melhor desse tempo e tem outras pessoas que acabam tendo a sensação do final do dia de que não fizeram coisa alguma. E já entender o conceito de inteligência emocional seria aquela capacidade de você lidar com as suas emoções, conhecê-las e conseguir lidar também com o outro e com as emoções dele. Então, assim, eu acho que o primeiro passo seria a gente entender esses dois conceitos, né? Muito bem. Isso serve, essa regra serve para todos? Serve, serve sim. Porque quando a gente consegue alinhar o autoconhecimento, a gente consegue elencar melhor quais são as atividades que nós fazemos melhor, que nós fazemos mais rápido. A gente consegue ter uma capacidade de delegar mais as coisas, aquilo que não é tão interessante a nós. Então, a inteligência emocional, ela vai nos trazer N recursos que vai nos ajudar a solucionar isso. Então, independente de ser eu, de ser você, todos nós podemos conseguir, com inteligência emocional, gerenciar muito melhor o nosso tempo, serve para todo mundo. E a inteligência emocional, né? Como é que a gente pode conseguir chegar a esse ponto de ela estar equilibrada? Na verdade, ela é uma procura, é uma busca. A inteligência emocional, ela é uma soma de emoções equilibradas e autoconhecimento. Eu acho que o primeiro ponto que todo mundo precisa buscar, de fato, é autoconhecimento. Isso a gente pode fazer através de diversas coisas, né? Tanto através da busca de conhecer suas emoções, tanto através de treinamentos, cursos. Tem muitas pessoas que utilizam meditação, atividade física para melhorar isso. Mas, na verdade, é que a gente tem que estar procurando. Eu acho que tem que ter intencionalidade. Hoje, para tudo aquilo que a gente quer adquirir na nossa vida, a gente tem que tomar decisão antes de mais nada, né? Então, a inteligência emocional, ela precisa ser trabalhada, desenvolvida. Ela não vem naturalmente. Ela precisa que a gente tenha, de fato, tomando a decisão de trabalhar. E a maneira de fazer isso é através de ter treinamentos, autoconhecimento, a busca de entender quais são as emoções que permeiam aí o meu dia, como que eu lido com elas. Então, à medida que a gente se conhece cada vez mais, mais inteligência emocional, mais facilidade de gerenciar as nossas emoções, nós temos também. Raíssa, tem um público específico que tem procurado mais esse autoconhecimento? Demais. Eu acredito que, de fato, as pessoas, os profissionais, eles procuram muito esse conhecimento, porque eles precisam da inteligência emocional, tanto na sua gestão de tempo, mas também no seu trabalho, no seu dia a dia, para buscar trazer mais resultados. Hoje em dia, a gente está numa procura de ter melhores resultados, conseguir produzir mais. Então, eu acredito que esse público, que está voltado para o desenvolvimento profissional, de fato. E quem não é profissional, tem também procurado, tem um pouquinho desse público que procura? Eu acredito que tem, de fato, sempre tem, né? Tem de todas as áreas, mas as pessoas sempre têm um porquê. Às vezes, quando a gente passa por alguma experiência negativa, então, pode acontecer também de procurar por alguma necessidade ou demanda pessoal. Raíssa, quando é o tempo da gente procurar ajuda, né? Tem aquele sinal, que diz, olha, eu preciso dessa ajuda, já chegou o meu limite. Eu acho que não tem esse tempo. O tempo é agora. Para qualquer pessoa que está assistindo aí, todo mundo precisa se conhecer melhor. Não só para poder alinhar isso à gestão de tempo, afinal, a gente vai conseguir gerenciar todas as demandas com maior facilidade, se conhecendo melhor. Mas também a gente consegue ser mais produtivo, nós conseguimos lidar melhor com as pessoas. Então, o autoconhecimento, ele vai te trazer benefícios, tanto na tua área pessoal, quanto profissional. Então, qualquer pessoa, independente de estar sentindo que precisa ou não, na verdade, é algo que vai sempre somar. Então, todo mundo precisa, todo mundo deve procurar, não tem um tempo específico. Aí, você já deve ter acompanhado muitos casos, depois que eles conseguem descobrir, equilibrar a vida, como é que tem sido a reação dessas pessoas? Que retorno eles têm lhe dado? Eu, linkando com o que a gente está falando de gestão de tempo, né? A gente tem um resultado muito grande e eu acredito que o feedback mais forte que a gente tem é, poxa, eu me sentia muito ocupado o tempo inteiro, mas, na verdade, eu estava fazendo muito mais coisas que eu não deveria e deixando de fazer coisas que eram muito mais importantes. Então, eu acho que o depoimento, a mudança que mais traz é aquela sensação de que estar ocupado é ser produtivo. E, na verdade, ser produtivo é muito diferente de estar ocupado. Às vezes, é até, inclusive, ter muito mais momentos de pausa. Então, essa seria a grande diferença aí. Tá bom, Raíssa. Muito obrigado pelas dicas, tá? Dicas bastante importantes. Acho que muita gente vai começar a arrepensar agora o seu tempo. Então, mara. Obrigado, Luiz. Obrigada a vocês. Até logo. Obrigada. Bom dia. E no próximo bloco, você vai conferir, atletas mirins, piauienses vão disputar o campeonato em Belém do Pará. Mais detalhes depois de tervado. Durante o período chuvoso, o mosquito Aedes aegypti tem mais facilidade de procriação. E o número de casos de dengue, chikungunha e zika ficam alarmantes. O controle mais eficaz é remover ou eliminar os criadouros e focos do mosquito. Qualquer coisa que acumule água tem que ser removida. As ações mais efetivas contra o mosquito são Colocar areia nos vasos de plantas, guardar pneus em locais corretos, deixar garrafas viradas para baixo e amarrar bem os sacos de lixo. Se tiver algo que você não consiga remover sozinho, entre em contato com a unidade de saúde mais próxima. E atenção aos sintomas mais comuns. Dor de cabeça ou atrás dos olhos, dores no corpo ou nas articulações, febre e manchas vermelhas na pele. Em caso de suspeita, procure uma unidade de saúde. E lembre-se, a prevenção é a melhor estratégia para evitar a dengue, chikungunha e a zika. E vamos aos destaques do esporte. Olá, Zé Gomes, bom dia. Bom dia. Olha, já estava dando uma olhada na sua cartelinha, você tem muita coisa hoje, né? Com certeza, com certeza. Nós vamos começar a falar de natação. Pronto. Nesse final de semana, ocorre o festival de natação que será realizado em Belém do Pará. As categorias estarão em evidência, o Mirim e o Petiz. Nós temos atletas piauienes que estão participando deste evento. Vamos ver. Na sexta e sábado, vai acontecer o Festival Norte-Nordeste de Natação das categorias Mirim e Petiz. Ao todo, oito atletas da Aquática Tri irão representar o Piauí. Entre eles estão os nadadores Pietro e Lucas, que vão em busca de melhorar seus tempos e, claro, medalhar. Foquei muito nos treinos para conseguir chegar agora em Belém, competir na piscina de 50 e ter a chance de medalhar. Eu treinei bastante, treinei meu focado para conseguir baixar meus tempos e trazer medalhas aqui para o nosso Piauí, medalhas de ouro. Esse torneio é considerado importante por ser o primeiro de muitos nadadores. Nele, eles adquirem experiências e abrem os olhos para novas oportunidades. O Festival Norte-Nordeste da categoria Mirim e Petiz, ele é voltado para aqueles atletas que têm de 9 a 12 anos. Que para a região Norte-Nordeste, no primeiro semestre, é a principal competição. A nossa equipe vai estar levando oito atletas nessa faixa etária, né, para estar tendo as suas experiências e competições fora do nosso estado. E dentro de uma perspectiva de resultado, esperamos que eles possam estar, quem sabe, aí subindo ao pódio, né, nesse evento regional. A Mayra também vai participar e ela revelou ter um dever a cumprir para provar que sabe fazer direito e quer trazer para casa o ouro no nada estilo borboleta. Eu estou treinando mais forte a cada dia, me esforçando para essa competição, que eu quero diminuir bastante meus tempos. A prova de 50 metros borboleta, eu quero muito conseguir o ouro nessa prova. Se depender da nossa torcida, todo mundo volta para casa feliz da vida. Olha, e a natação é uma modalidade especial, é espetacular a natação. E o Piauí tem muitos destaques na natação. Tem uma determinada história, né, com o Pierre, com outros atletas que se destacaram. Mas nós temos problema porque nós não temos uma piscina olímpica em Terezinha, né, mas isso aí é outro detalhe. Vamos falar agora de desportes escolares. Estão sendo realizadas em Terezinha as Olimpíadas de Escolas Particulares, adição 2023. É uma iniciativa voltada para o incentivo ao esporte escolar do estado e a descoberta de novos atletas. Vamos ver. Jogos eletrizantes e torcida animada em 16 modalidades divididas entre disputas coletivas e individuais. Assim são as Olimpíadas das Escolas Particulares, que tem entre seus competidores atletas como Francisco Pedro, que aos 15 anos já acumula quatro vitórias na competição e segue firme para garantir mais um pódio. Esse ano tem sido um dos anos mais que nós estamos mais focados nessa competição, né. É um ano que nós mais viemos trabalhar, viemos a trabalhar. Esse ano estamos treinando muito, esse quinta, treinando sempre jogados e tal. E esse ano também é o que nós mais estamos trabalhando na bola por ser uma categoria mais maior, mais velha. E também a quadra maior não tem como sair um quadro de bando no outro time todo. Tem que sair jogando, todo mundo tem que participar para conseguir dar resultados. O evento que busca promover a integração de estudantes de escolas particulares tem nesta edição mais de 2 mil atletas de 33 escolas inscritas. E segue com competições até o fim do mês. É importante a valorização do esporte escolar, da educação física e estar aqui em um grande evento das escolas particulares de Teresina, unindo e proporcionando esse momento que estimule todos os atletas. A gente tem atletas a partir de 9 anos até os 17 anos. E é importante essa socialização, essa comunicação e essa união entre todas as escolas. 33 escolas inscritas esse ano. Ano passado foi 22, esse ano 33 escolas. Para você ver a importância e a credibilidade que essas Olimpíadas trazem para a escola. Então assim, bom para o professor, bom para o atleta, para a família. Você está vendo que o ginásio está bem cheio. Kennedy é diretor e membro da comissão técnica de uma escola da capital que participa pela primeira vez do torneio. E já na estreia, trouxe atletas em várias modalidades. O esporte como um todo, ele serve como uma ferramenta que complementa as atividades desenvolvidas em sala de aula. Então o esporte vai trabalhar o espírito de equipe, o espírito de liderança, a disciplina, saber perder, saber ganhar. E para a gente é exatamente isso que a gente está trabalhando com nossos atletas em várias categorias nesse primeiro ano de participação da gente. Há algum tempo os nossos alunos já ansiavam por uma participação em uma Olimpíada como essa. Esse ano a gente conseguiu proporcionar já com uma estrutura melhor que a gente pretende continuar para o próximo ano cada vez melhorando mais. Quem também participou pela primeira vez das Olimpíadas do Sinep foi o Ala Matheus, que fala dessa experiência. A expectativa é muito grande de representar o São José Leste. Minha primeira vez jogando pela equipe e buscando novas experiências pela equipe, representar o nosso técnico Ivan também. O que a gente pode esperar do Matheus em quadra? O Matheus diferente, ousado, querendo o jogo sempre e querendo buscar a vitória. É mostrar que acredito na equipe em si toda e nunca buscar criticar alguém da equipe e sempre querendo consertar o erro. Olha, a competição é espetacular. É uma competição que envolve todas as escolas particulares do estado do Piauí, filiadas aos sindicatos das escolas particulares. Daí saem muitos talentos, né, Zé? É, porque daí vai para as seletivas estaduais e chega até a competição nacional, que são os Jogos Escolares Brasileiros. É importante. Quantos talentos nascendo daí que hoje... É, a base de toda modalidade, ela praticamente está na escola. A escola é o grande celeiro, é quem mais revela atletas em todas as modalidades. Inclusive, a própria modalidade, aqui no Piauí nós não temos o hóquer sobre patins, nós vamos ter agora. Ontem eu conversei com uma pessoa que está organizando essa modalidade em Teresina. Vai precisar de apoio, né, para jogar hóquer sobre patins. Mas eu acho que aqui no Nordeste só tem o Esporte Clube Recife que tem um time permanente dessa modalidade. Olha, vamos falar de futebol agora profissional, vamos agora com futebol profissional. Nós vamos ter esse final de semana nossos três clubes aí em atividade, hein, James? Vamos ter o Alto, na Série C, jogando contra o Manaus, que é um clube novo lá do futebol amazonense. Vamos ter o Fluminense jogando em Pedro II contra o Calcaia e vamos ter o Parnaíba jogando contra o Atlético do Ceará na casa do Atlético. Então, são os nossos três clubes na Série C e D do Campeonato Brasileiro. Esse final de semana é garantido de movimentação. Então, temos esses três jogos, né, que é o Fluminense, lá em Pedro II, expectativa total contra o Calcaia. E temos o Parnaíba jogando, o Parnaíba vem de vitória, né, jogando contra a equipe do Atlético Cearense. Vem embalado, né? São três jogos importantes, né, classificatórios. Você acredita que eles estão bem preparados pelo que você viu dos últimos jogos? Olha, quem lucrou nesse final de semana passada foi o Parnaíba, que ganhou o seu jogo, fez o dever de casa. Ele ganhou em casa e tal, tá no amor o Parnaíba. O Fluminense, eu acho que deve se recuperar contra o Calcaia, porque vai jogar em casa, a sede do Fluminense é da cidade de Pedro II. E na Série C, situação vai fechando para o time de Altos. Altos jogam contra o Manaus, precisando de vencer o jogo para poder ir somando pontos, senão vai ficar difícil manter... O jogo é aqui? Não, o jogo é Manaus. Difícil, né? Mas vai conseguir. Lá na Arena da Floresta, né? Mas é. Obrigado, Zé, pelas informações. E agora vamos às notícias direto do site da TV Assembleia. Olá, no site al.pi.leg.br.tv, você acompanha. Fiocruz propõe medidas para evitar uso irregular de fentanil. Pediatras alertam para aumento de desafios perigosos na internet. Detecção de câncer no Sistema Único de Saúde é desafio para moradores de favelas. Hipertensão arterial pulmonar afeta 100 mil brasileiros. Assista toda a nossa programação ao vivo pela internet e nos siga nas redes sociais. Instagram, arroba TV Assembleia Pi, YouTube, TV Alep Piauí e Legislativo Pi e fanpage, arroba TV Alep Ponto Oficial. Até a próxima. Obrigado pela sua companhia. Uma excelente quinta-feira. E continue acompanhando a programação da TV Assembleia.